Olá amigos do nosso palestra, estamos aqui, pós-coletiva de William Bigode, viemos acompanhar o primeiro treino, pelo menos o meu primeiro treino aqui do Palmeiras, atividade aberta para a imprensa. O Mano fez um trabalho de aquecimento com bastante toque de bola, triangulação, mostrando que o Palmeiras com ele vai jogar mais com a bola no pé, não vai ser aquele time da ligação direta do bico do zagueiro para o atacante. Foi uma atividade bem legal, Angulo participou, todos os jogadores, só Ramirez e Mike do elenco, não participaram da atividade, estamos aqui ainda, para vocês verem, sentado aqui no golzinho da academia. E é isso, o Palmeiras se preparando para encarar o Cruzeiro, podendo fazer o melhor primeiro turno da sua história, acabar com 39 pontos, né? O time não tem muitas dúvidas para esse jogo, provavelmente irá de Everton confirmado, já treinou hoje aqui. Aí a dúvida é se Gomes vai fazer o seu primeiro jogo com o Mano Menezes ou não. E aí teríamos o Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes ou Luan e Vitor Hugo. Na esquerda é Diogo Barbosa, Felipe Mello, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa. E aí a outra dúvida é o William ou o Zé Rafael, que o Zé Rafael treinou muito bem hoje e já está recuperado. E do outro lado, Luiz Adriano e Dudu. Então, as duas grandes dúvidas do Palmeiras é essas, é o Zé Rafael ou o William e Gustavo Gomes e Luan. Mas o Cruzeiro deve vir completo também, apesar de estar vivendo uma crise absurda com a chegada do Rogério Senne. O Cruzeiro deve vir com seu time completo. Vai ser um jogão, mais de 28 mil ingressos vendidos, né? Vamos ver se a torcida faz sua parte, apesar do clube não estar facilitando muito o preço dos ingressos. Mas foi bem legal, a coletiva do William já subiu um texto lá. O William celebrou a retorno do Mano, ele que já tinha trabalhado com o Mano duas vezes no Cruzeiro. Fez a sua melhor fase da carreira no Cruzeiro com o Mano em 2015, né? Fez 11 gols em 13 jogos. E ele disse hoje aqui na coletiva que o Mano deu um choque de realidade, né? Um choque no elenco. E que o Palmeiras vai brigar sim pelo título. Tem totais condições, perguntei pra ele sobre o calendário, a questão do calendário. Porque esse ano o Palmeiras não vai estar disputando nem Libertadores nem Copa do Brasil, né? Vai poder estar focado só no Brasileiro. E isso vai fazer uma diferença muito grande quando o calendário apertar. Já que o Flamengo está focado com certeza na semifinal da Libertadores, né? Então o Palmeiras tem que aproveitar. E aproveitar esse calendário tranquilo. Pra focar no Brasileiro e quem sabe conquistar o bicampeonato. O Indeca, 11º Campeonato Brasileiro do Maior do Brasil. É isso, amigos. O que mais que tivemos aqui hoje? A volta de Weverton também. Estava... Deixa eu levantar aqui. A volta de Weverton. Estava com a seleção nos dois amistosos contra Colômbia e Peru. Voltou hoje. Aqui também tivemos a volta do Gomes. O Palmeiras cada vez mais pronto pra... Pra continuar brigando pelo título brasileiro aí. Sigam o canal do nosso palestra no YouTube. O sol tá muito forte aqui. Vou ficando por aqui. Já tem texto do nosso palestra do Rafael Bolara. A média dos atacantes. Luiz Adriano só com seis jogos. Já tem a melhor média de gols do Palmeiras. Com quatro gols. Faz um gol a cada 115 minutos. Vamos ver se ele marca de novo contra o Cruzeiro. O time parece... O Palmeiras parece ter conseguido achar um camisa 9. Que é a camisa 10, né? E é isso, amigas. Aqui direto da Academia de Futebol. Vamos ficando por aqui. Amanhã trazemos mais conteúdos pra vocês. Se inscrevam no canal. Não esquece de... Que tem promoção lá no Instagram do nosso palestra. Marcando um amigo. Vocês concorrem a um par de ingressos pra ver Palmeiras e Cruzeiro. Direto do Camarote Fanzone. Nossos parceiros. E com tudo pago. Presença de ex-ídulos e... Tudo mais. O sorteio acontece amanhã às 5 da tarde. E é isso, amigas. Ficamos por aqui. Abraços e avante.